Tô aqui Tomando todas nessa mesa de bar Eu prometi que eu não ia ligar Mas coração você sabe como é Mais um gole Suficiente pra te desloquear Pois percebi que eu não ia aguentar Olho ardendo começando a chorar Eu chorei Com a garrafa na metade eu chorei Com o celular na mão fêmea eu liguei Você tem razão ainda não superei Eu chorei Com a garrafa na metade eu chorei Com o celular na mão tremendo eu liguei Você tem razão ainda não superei Jair Ramos ao vivo Tô aqui Tomando todas nessa mesa de bar Eu prometi que eu não ia ligar Mas coração você sabe como é Mais um gole Suficiente pra te desloquear Pois percebi que eu não ia aguentar Olho ardendo começando a chorar Eu chorei Eu chorei Com a garrafa na metade eu chorei Com o celular na mão tremendo eu liguei Você tem razão ainda não superei Eu chorei Com a garrafa na metade eu chorei Com o celular na mão tremendo eu liguei Você tem razão ainda não superei Com o celular na mão tremendo eu liguei Eu expirei Com o celular na metade eu liguei Eu vou mexer ? Eu Eu Olá na roça contigo Eu quero viver Cuidando do gado Só eu e você Eu quero uma vida simples Com você do meu lado E ser para sempre O seu eterno apaixonado Oh, você me encontrou Oh, vai ser pra sempre o meu amor Oh, você me encontrou Oh, vai ser pra sempre o meu amor Charlie Ramos ao vivo Olá na roça contigo Eu quero viver Cuidando do gado Só eu e você Eu quero uma vida simples Com você do meu lado E ser para sempre O seu eterno apaixonado Oh, você me encontrou Oh, vai ser pra sempre o meu amor Oh, você me encontrou Oh, vai ser pra sempre o meu amor Oh, vai ser pra sempre o meu amor Vou chegar perto dela e na ouvidinha eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e na ouvidinha eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê até o dia amanhecer Jardim Ramos ao Rio Vou chegar perto dela e na ouvidinha eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e na ouvidinha eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê Fazer bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê 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 Faz um mês que a gente terminou Você nem esperou a cama esfriar Faz um mês que a gente terminou Você já colocou outro no meu lugar Faz um mês que a gente terminou Você nem esperou a cama esfriar Faz um mês que a gente terminou Você já colocou outro no meu lugar Não serve pra ser mulher Não tem sentimento Só sabe machucar o coração da gente Não tem sentimento Só sabe machucar Não beija ele Não beija ele não Não na minha frente Respeita por favor Pelo amor de Deus Nosso término recente Não beija ele Não beija ele não Não na minha frente Respeita por favor Pelo amor de Deus Nosso término recente Já me ramos ao vivo Não serve pra ser mulher Não tem sentimento Não tem sentimentos Só sabe machucar o coração da gente Não tem sentimentos Só sabe machucar Não beija ele Não beija ele Não beija ele não Não beija ele não Não na minha frente Respeita por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nosso término recente Não beija ele Não beija ele Não beija ele não Não beija ele não Não na minha frente Respeita por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nosso término recente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E o coração está bloqueado Só entra quem sabe a senha falar E o meu amor está bem guardado E só vai ser dado pra quem sabe amar Meu coração está bloqueado Só entra quem sabe a senha falar E o meu amor está bem guardado E só vai ser dado pra quem sabe amar Não vai ter de mim o que não me dá Pode até dizer que eu não sei amar De coração de gelo pode me chamar É nada ele aprendeu a só se cuidar Não vai ter de mim o que não me dá Pode até dizer que eu não sei amar De coração de gelo pode me chamar É nada ele aprendeu a só se cuidar Meu coração está bloqueado Só entra quem sabe a senha falar E o meu amor está bem guardado E só vai ser dado pra quem sabe amar Só entra quem sabe a senha falar E o meu amor está bem guardado E o meu amor está bem guardado E só vai ser dado pra quem sabe amar Não vai ter de mim o que não me dá Não vai ter de mim o que não me dá Não vai ter de mim o que não me dá Pode até dizer que eu não sei amar De coração de gelo pode me chamar É nada ele aprendeu a só se cuidar De coração de gelo pode me chamar É nada ele aprendeu a só se cuidar É nada ele aprendeu a só se cuidar Cansei de ser aquele otário que tanto humilhou De olhos todo avermelhados de tanto que chorou Cansei de ser só mais um bobo Sou oitava opção E resolvi mudar meu rumo Mudar de opinião Cansei de ser aquele otário que tanto humilhou De olhos todo avermelhado de tanto que chorou Cansei de ser só mais um bobo Sou oitava opção E resolvi mudar meu rumo E resolvi mudar meu rumo Mudar de opinião Sabe aquela esquina Ali vai ver se eu tô lá Bota sua saudade na mala E some pra outro lugar E some pra outro lugar Cansei de ser só mais um bobo Cansei de ser só mais um bobo Sou oitava opção Cansei de ser só mais um bobo Ali vai ver se eu tô lá Ali vai ver se eu tô lá Bota sua saudade na mala E some pra outro lugar E some pra outro lugar Já tá ligada novinha Cola no chão Desce com bundão Rabitrão no chão Só desce, desce Só com a latinha na mão Desce com bundão Rabitrão no chão Comigo não tem tristeza Eu chamo na pressão As novinha fica doida dançando Paredão Desce, sobe, sobe, desce Com a latinha na mão Olha só o requebrado Sinta só a explosão Desce, sobe, sobe, desce Com a latinha na mão Olha só o requebrado Sinta só a explosão Paredão já tá ligada na minha cola Cola no chão Desce com bundão Rabitrão no chão Não só desce, desce Só com a latinha na mão Desce com bundão Rabitrão no chão Paredão já tá ligada na minha cola Cola no chão Desce com bundão Rabitrão no chão Só desce, desce Só com a latinha na mão Desce com bundão Rabit폰 no chão Jary Ramos Ao Vivo Amigo não tem tristeza, eu chamo na pressão As novinhas ficam todas em frente, o paredão desce, sobe, sobe, desce Com a latinha na mão, olha só o requebrado, sinta só a explosão Desce, sobe, 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 desce Com a latinha na mão, olha só o requebrado, sinta só a explosão Paredão já tá ligada na minha cola no chão Desce como um gão, rabitão no chão Só desce, desce, sobe com a cerveja na mão Desce como um gão, rabitão no chão Paredão já tá ligada na minha cola no chão Desce como um gão, rabitão no chão Só desce, desce, sobe com a cerveja na mão Desce como um gão, rabitão no chão Preparei o meu cavalo, hoje vai ter cavalgada O piseiro vai ser top, só se vê mulher traiada Coloquei o meu gão, rabitão no chão, rabitão no chão Coloquei bota e chapéu, não esquece a espora Hoje eu tô sem limite, a mulherada me adora Preparei o meu cavalo, hoje vai ter cavalgada O piseiro vai ser top, só se vê mulher traiada Coloquei bota e chapéu, não esquece a espora Hoje eu tô sem limite, a mulherada me adora E a vaqueirinha quer dançar, quer dançar, quer dançar O piseiro fica sério quando eu começo a cantar E a vaqueirinha quer dançar, quer dançar, quer dançar O piseiro fica sério quando eu começo a cantar Jair Ramos ao vivo Preparei o meu cavalo, hoje vai ter cavalgada O piseiro vai ser top, só se vê mulher traiada Coloquei bota e chapéu, não esquece a espora Hoje eu tô sem limite, a mulherada me adora Preparei o meu cavalo, hoje vai ter cavalgada O piseiro vai ser top, só se vê mulher traiada Coloquei bota e chapéu, não esquece a espora Hoje eu tô sem limite, a mulherada me adora E a vaqueirinha quer dançar, quer dançar, quer dançar O piseiro fica sério quando eu começo a cantar E a vaqueirinha quer dançar, quer dançar O piseiro fica sério quando eu começo a cantar E a vaqueira E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL